E aí, tá o DR na voz, DJ CK, então manda franquia pros menor comprar O guarda-roupa tá meck, dobo-ex, oklet e no pé a blackjack Bandido só porta o clay, só traque, chabozoso O clay não é moda, o clay é estilo papo O clay não é moda, o clay é estilo papo Diocle já tô fazendo coleção, mas eles não querem me patrocinar Minutimaxin, Juliette e Goletão, boto muito e não vou parar de usar Diocle já tô fazendo coleção, mas eles não querem me patrocinar Minutimaxin, Juliette e Goletão, boto muito e não vou parar de usar Então solta a parte da CK, não soca É o WG Explode Funk, tá bom? Então manda franquia pros menor comprar O guarda-roupa tá meck, dobo-ex, oklet e no pé a blackjack Bandido só porta o clay, só traque, chabozoso O clay não é moda, o clay é estilo papo O clay não é moda, o clay é estilo papo O clay é estilo papo Diocle já tô fazendo coleção, mas eles não querem me patrocinar Minutimaxin, Juliette e Goletão, boto muito e não vou parar de usar Diocle já tô fazendo coleção, mas eles não querem me patrocinar Minutimaxin, Juliette e Goletão, boto muito e não vou parar de usar Então solta a parte da CK, não soca WG Explode Funk, copiar não! Tchau!